Oi meus amor, tudo bem com vocês? Gente, hoje vocês vão fazer a jantinha aqui junto comigo porque eu tô no corre-corre gente o dia inteiro organizando as coisas que é amanhã que os pastores vêm só que eu vou ainda numa reunião de manhã então aqui na cozinha por exemplo deu muita chuva agora de tarde ao mesmo tempo que eu tô fazendo comida eu já vou ajeitando a cozinha tá cozinhei feijão preto fresquinho porque eu tava cozinhando só feijão mais claro agora tô cozinhando ouro não repara aquelas bolsas lá pendurada lá na maçaneta não porque eu acabo de fazer a comida aqui depois eu quero subir aí eu saio carregando tudo que é coisa do meu quarto lá para cima para mim não ficar sobe e desce sobe e desce eu já deixo tudo na boca ali ó para na hora que eu subir eu já vou passar isso carregando tudo porque senão chega lá em cima eu esqueço que eu tinha que levar para lá aí já vem meu de volta cá embaixo porque eu esqueci de levar as coisas lá para cima ó eu tô fazendo uma comidinha aqui cozinhando feijão fresco tô fazendo arrozinho também quis fazer um arroz torradinho que eu gosto de vez em quando de fazer esse arroz torradinho refogado igual de antigamente o pessoal refogava bem arroz eu gosto ele fica com outro sabor mas de vez em quando não dá vontade de comer esse arroz eu faço ele mais refogadinho aí eu tô gostando mais tranqueira que fica pelos caminhos pra na hora vocês acreditam que eu vou varrer aquela escada de noite sabe por quê? eu ia varrer mais cedo começou a chover aí eu falei bom não dá pra me varrer agora depois eu vou varrer eu vou colocar aqui na airfryer ai não tô boba não tô fazendo as coisas mais rápido e mais prática pra mim como eu fui na feira vocês sabem eu tinha um alface aí alface americano que eu ainda comprei na feira lá no conselheiro em conselheiro lavei botei de molho botei o tomate vocês vão vir aqui comigo vou botar uma linguiça de churrasco eu comprei uma linguiça da seara de churrasco que já vem toda embaladinha comprei dei uma lavada nela e vou colocar pra assar aqui enquanto eu tempero arroz, feijão e salada enquanto eu vou fazer o restante das coisas só que as minhas verduras já estão lavadas já eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui que é pra me adiantar vou dar uma dei uma patiada nas linguiças que ela assa muito mais rápido vou trazer vocês pra cá pra vocês verem mais de perto eu tô fazendo as coisinhas aqui vou temperar feijão fazer as coisas e nós vamos batendo papo aí o que eu tô fazendo aí ó dei uma picotada na linguiça ó vou colocar na grade aqui da praia ela vai assando fica igual linguiça assada na churrasqueira você coloca aqui eu nem fervento, sabe por que? que eu acho que quando a gente ferventa tira aquele sabor gostoso da linguiça não sei se vocês concordam comigo aquele sabor da linguiça nem gordura precisa botar não precisa botar nada porque essas linguiças já vem temperada já vem toda no jeito ali antes de eu ligar ali pra não ficar fazendo barulho eu já vou mostrar pra vocês aqui aqui deixa eu tirar isso daqui que é tempero que eu tô usando ó aqui ó já tá tudo lavado aqui ó tá vendo? ficou de molho aqui aí aí eu vou escorrer aqui eu já escorro com cuidado por quê? porque eu não gosto de eu não gosto de lavar alface, verdura passar água e já logo botar pra consumo não eu boto na na água sanitária deixo de molho enxago bem e depois eu boto por último na água limpa só pra tirar qualquer gostinho de água sanitária e depois eu pico pra fazer aqui também essa saladinha eu pico com tudo com pele, com semente com tudo dessa feira que eu fiz aí lá na roça ó eu tô aproveito os tomates mais maduros na frente pra não correr risco de você tá perdendo as coisas é lógico né eu dei no caso ainda tem gente pra dar amanhã ainda quando eu fui lá na casa da Odila dar o coisa pra ela eu não sabia ela tá viajando ela foi fazer um negócio de um exame de vista aí tá viajando mas as irmãs dela tá lá aí eu deixei lá com as irmãs dela aí eu vou temperar isso tudo aqui e eu tempero isso ali até com alho gente fica bom vou mostrar um negócio pra vocês aqui meus amor muitas vezes a pessoa tem costume algumas pessoas tem costume já de ter sempre um azeite em casa mas não é todo mundo que tem azeite dentro de casa não ainda mais que esse preço com azeite tá ó você pode botar no seu tomate pitadinho o tempero pronto um bocadinho não precisa um monte eu amo o sabor do alho não sei vocês bota o óleo bota ele e pode botar um pouquinho de caldinho de limão se quiser tá se não quiser só bota isso aqui às vezes a pessoa tem problema com acidez e fica bom gente do céu meu pai vocês não tem noção se você temperar desse jeito se você temperar desse jeito é tão bom hum eu gosto eu gosto de tempero cru assim ó nas coisas você pode botar aqui você pode botar um pouquinho de sal se quiser você pode botar salsinha também mas cebolinha eu não gosto eu acho ela forte se você não quiser você pode botar um pouquinho de orégano aqui eu fiz um molho de campanha com orégano o pessoal gostou fica uma delícia isso aqui não precisa um monte também porque o orégano tem gosto forte muita gente gosta de orégano muita gente eu gosto em determinadas coisas vamos supor molho branco eu gosto com noz moscada também mas se você bota o orégano também é uma delícia não tem o noz moscada você faz com o orégano fica bom pronto isso aqui já fica uma delícia hum ai que delícia olha um pouquinho de sal tá sem sal eu não gosto de coisa salgada mas aí sem sal também não pronto a saladinha já tá pronta o arroz tá ficando pronto eu vou temperar o feijão e já vou ligar a praia com assar a linguiça pronto vou botar essa salada gelada que ela boa mesmo é geladinha o arrozinho acabou de ficar pronto hoje eu fiz na panela normal porque eu tô cozinhando o feijão nessa panela ali a outra vermelha tá levantando o pininho toda hora então eu tô com medo feijão que tá aqui pra ser temperado tá já sei que eu deveria ter botado menos óleo aqui não precisava tempero tempero maravilhoso gente quando você faz seu tempero e já deixa assim ó adiantado pra você cozinhar maravilha vou desligar aqui eu gosto dele dessa cor tá amo ele dessa cor porque ele dá um sabor bem melhor nas coisas tá feijão feijãozinho bem temperadinho agora deixa ferver pra pegar o gosto ver se tá bom de sal pronto a alface já tá aqui lavadinha comida quase pronta com air fry assando a linguiça a linguiça tá quase boa vem cá ver quase boa vai demorar bem tá bom assar bem elas tem gordura própria não precisa nem botar porque essa fritadeira é pra não colocar mesmo gordura nas coisas ela solta a própria gordura não vai sair sai um bom tempo mais um bocado agora eu vou cortar a cebolinha pra poder guardar vou pegar outra faca que corta melhor ainda vou dar uma secada aqui mais com a toalha de prato ela escorreu mas ela não escorreu direito vou dar uma secada aqui com a toalha de prato pra poder congelar ela sequinha porque ela foi lavada ficou de molho agora tem que secar um pouco né pego uma toalha e dou uma secada assim vou botar essa toalha de essa essa tábua minha de molho de novo porque a tábua de silicone é assim ela qualquer cutinódia que você seca ela pega encarra de rápido na mesma hora quase tá bom agora vou pegar vou cortar ela toda pra poder congelar meus amores vocês viram vocês repararam aí que tem cortina embaixo da pia ah fiz uma cortina pra cá sabe porque é se não tinha que decorar tudinho ali fica guardado as vasilhas vamos ver gente aí amanhã eu tinha que decorar tudo então sabe o que eu fiz? botei a cortina que eu achei melhor ó gente já tá toda cortada a cebolinha agora eu vou botar no pote pra congelar olha que bonito tem as mais não sei gente se vai caber toda nesse pote aqui ó vamos ver tem o cebolinha lá porque é bom congelar porque quando você precisa você tem tempero verde às vezes você vai na rua você compra até tempero verde a dois reais o molho com aquele meia dúzia de folhinha de salsa e cebolinha quase não dá pra nada assim você tem sempre pra botar nos alimentos aí que a gente faz meio de semana dá pra semana toda dá até pra mais eu virei a linguiça lá da air fry enquanto eu tava acabando de cortar já fui ali e virei do outro lado pra não ficar gente aqui tá tudo limpinho tá quando eu corto essas coisas que eu já lavo por isso que eu gosto de pia de inox é mesma coisa que um prato com a panela você lava ela fica totalmente limpinha se cair alguma coisa não tem problema você vai e aproveita tudo porque tá tudo limpinho né aí ó deu um pote desse aí ó um potinho bom né que delícia eu abri eu abri a linguiça vocês sabem como é que eu soco o negócio de carne né mas o resto ficou tudo moreninho assim ó que lindo caramba essa fritadeira é muito boa pra ajeitar a comida gente essa comida tá esse feijão tá com os grão inteiro gostoso deixa eu parar aqui agora pra comer bem gostoso daqui a pouco eu tô aqui ai é uma refeição só mas também é uma refeição de responsabilidade meus amor olha hummm que feijão e arroz que salada que comida boa hummm gente aí quem vem brigar hoje com o Beethoven mucado o Beethoven Beethoven já acabou o tratamento gente? hummm ai eu tô falando com o Tonho aqui que a gente pra ver se vai ter que levar na na veterinária pra ver se vai precisar de mais alguma coisa porque como vocês podem ver mostra ele aqui Tonho um bocadinho vira assim aqui ó a carinha dele ó ele tinha um machucado na perna não tem mais só que ele ficou meio calado eu tô achando que é porque ele tá castrado ai ele ficou calado que ele é castrado ele engordou já ele tava sem peso nenhum agora tu ganhou peso já Beethoven vem cá mamãe vem fica aqui mamãe vem vai lá ele ele deixa eu mostrar o Vitamina olha o Vitamina vem cá Vitamina Vitamina vem cá vem mamãe oi Vitamina aí Vitamina tá gordão hein olha a cara dele oi Vitamina olha a cara dele bicharada toda solta na cozinha Penélope Penélope é tinhosa tá até aqui eu fiz esse suco de caju que tá uma delícia mas comi tudo gente que comida maravilhosa essa com esse suquinho de caju fresquinho que não tá gelado demais tá melhor ainda gente agora antes de eu subir eu ainda não terminei esse vídeo não nós vamos lá pra cima daqui a pouco já tô esperando desovar aqui pra poder subir aí lá em cima que eu vou terminar o vídeo com vocês e eu já tô levando aqui ó ração pros gatos raçãozinha deles ó lá em cima pra noite que a noite eles ficam com fome então eu vou levar já lá pra cima pronto meus amor dê uma pausa aqui deixa eu abaixar ali a TV já tô já deitada cansado hein bem cansado o vlog hoje foi bem simples mesmo né mais mostrando aí a jantinha pra vocês tudo direitinho agora vou vim cá pra cima tomar meu remédio de pressão que já tá aqui tô pegando aqui tô conversando com vocês e pegando aqui já durmo com a garrafa já vem deitar com a garrafa d'água aqui do lado já durmo com a água aqui tá vendo a lâmpada aqui que tá com a cor diferente a lâmpada é amarela amarelinha eu tenho que comprar umas lâmpadas menor pra que lâmpadas se enchiam pro quarto pro closte que pode ser uma lâmpada mais cômodo menor assim mais fraquinha então eu preciso comprar peraí que eu tô querendo dar pausa dei a pausa tomar meu remédio porque na minha cabeceira já fica remédio já fica água tô bem tô cansada mas tô tranquila é ruim quando você cansa demais da conta que você nem dorme direito né tô tentando tirar um outro remédio aqui conversando com vocês porque essa hora nem tripé nem tripé aqui pra cima essa hora eu não trouxe peraí sabe porque que eu tô pegando os dois remédios abertos igual pra não me confundir às vezes eu penso que eu peguei os dois esse aqui não que a cor é diferente mas quando os dois é da cor igual eu confundo qual que eu peguei aí eu quero que acaba junto os dois que vem a mesma quantidade de comprimido numa caixa e outra aí eu quero que acaba junto esse daqui não tem problema nenhum que o remédio de pressão um é roxinho que é branquinho ali aí gente entrou um negócio na minha unha aqui ó tirei não tirei não tentou um troço aqui agora ah foi lápis acho que tinha sido lápis de unha que eu peguei aqui ó um roxinho e um lilás hum agora eu tomo esse remédio aqui e vou descansar tá? beijão pra vocês até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado do vlog aí do jantar tá bom meus amor? um beijo pra vocês até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí